O que é isso? Você batia com os três dedos de fora? Não, não. Não, não. Não, não. Aí mirava ali na marca do pente? É, quando eu fazia um barraero, eu fiz um bocado de gol, um bocado de gol. Mas já fez aqueles gols de bater o corte e chegar lá ainda cabeceado? Não, não, não. Não? Aí eu usei sapateiro. Eu usei sapateiro? É. O sapateiro que fazia isso? Fazia isso. Ele batia o corte, ele era tão rápido, corria tanto. Quer viajar por baixo da bola, chega lá e tudo cabeceado. Cabeceado. Fazer roubo. A Madon que me encontrou que o Livinho, quando chegou aqui uma vez de férias, aí o Duque foi olhar com o Ateneu, e o Livinho foi bater o córner, e bateu com muito efeito, o zagueiro na hora que sentou a cabeça na bola, a bola estava com tanto efeito que... Ficou careca. Escapelou a cabeça. Essa é a ideia dele, eu ia ter feito. Não, não, não é lá para de quitute. Foi verdade, não foi? Foi. A Madon que me encontrou, né? O cara... A Madon, a Madon é um figuraço, né? Ele, ele... O cara falando com ele, eu não tô com a bola, eu achei que me apoiar onde quer. E a Madon veio, mas ele veio falando que eu não quero. Você lembra o outro caso de a Madon? Você andou com a Madon, com o Tchãozão? Moço, a Madon, o campo comercial de galeta era... Ele era craque, né? Jogou muita bola, né? Eu não sei o que ia ver. O campo comercial era a terra, hoje é a cama, né? A gente batia muito na terra, que era o palo duro. O calor, só o gosto daqui, ó. O sol, eu não adorei pra nada no campo. Aí... Que dia, vai que dia, né? Que dia, né? Onde a jogada do Guarani? Não sei como jogada do Guarani? Que não passava dele. Não passava dele, não. Então, a Madon pegou a bota, o cara falou com tanta aviolência, e os aviolência mandou com dois pés pra arremetar ele, o cara tomou até aqui, ó. No campo duro. No campo duro. Con voir em tudo. Do que você e quem o Carabuco? Ela tolou, mano. É o cara do canal. Não sei o que lá no appisy. Dribrou aqui... Não foi agora, né? Ahahahah. 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 Ahah. Ahahahah. Obrigado.